As instituições públicas de ensino superior que fazem parte do sistema Universidade Aberta do Brasil tem até amanhã para propor vagas em cursos à distância. Esses cursos devem ser voltados prioritariamente para a formação de profissionais da educação básica. A previsão é de que 250 mil novas vagas sejam ofertadas. Elas vão ser preenchidas entre 1º de julho desse ano e 30 de junho de 2016. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela.